Chegou, chegou o Fábio Macedo! E o povo tá chegando, e o povo tá chegando nessa festa maravilhosa! Virou festa, virou festa! É 19,19! É 19,19 o nosso federal Fábio Macedo! Eles, tá com a gente aqui o nosso vice-prefeitor, Doutor Valver, que apoia o Fábio Macedo! Gente, vamos convidar aqui a nossa vereadora Valdete Cruz pra comparecer aqui no nosso palanque! Cadê a nossa vereadora? Já já ela vai estar aqui com a gente! Ela que vai entregar aí o título de cidadão pedreirense ao nosso deputado, nosso candidato ao deputado federal, Fábio Macedo! Nossa vereadora tá aí, Valdete Cruz!